O Senhor Jesus Menina da perna, que a perna alcança e eu quero ouvir. Menina da perna, que a perna alcança e eu quero ouvir. Sim, senhor, que eu descer, eu sou, eu dançar na mão, mas posso lender. Sim, senhor, que eu descer, eu sou, eu dançar na mão, mas posso lender. Que o jésito da casa, que a beijada me perguntou se eu era casada. Que o jésito da casa, que a beijada me perguntou se eu era casada. Cansada não sou, nem o quero ser, um rapato, não sou o que saber. Cansada não sou, nem o quero ser, um rapato, não sou o que saber. Cansada não sou, nem o quero ser, um rapato, não sou o que saber. Cansada não sou, nem o quero ser, um rapato, não sou o que saber. Cansada não sou, nem o quero ser, um rapato, não sou o que saber. Se terminamos a nossa atuação, agradecendo desde já a visita dos outros banchos que nos fizeram aqui ao nosso jardim. O nosso muito obrigado e uma boa viagem de regresso às vossas casas. E até sempre. Vamos terminar com a última dança. Se chama Vitória, a linda Vitória. Vitória, a linda Vitória, a linda Vitória do coração. Vitória, a linda Vitória, a Vitória do coração. Vitória, a linda Vitória do coração. Vitória, o Padrão, leva, sai na água do teu ramão. Vitória, o Padrão, leva, sai na água do teu ramão. Vitória, o Padrão, leva, sai na água do teu ramão. Vitória, o Padrão, leva, sai na água do teu ramão. Vitória, o Padrão, leva, sai na água do teu ramão. Vitória, o Padrão, leva, sai na água do teu ramão. Vitória, o Padrão, leva, sai na água do teu ramão. Vitória, o Padrão, leva, sai na água do teu ramão. Ai, eu sigo e ao fundo, não. Adeus, vulgar da barranha. Ai, eu sigo e ao fundo, não. Ai, eu sigo, tem o valor. Ai, eu sigo, tem o valor. Ai, eu sigo, tem o valor. Só a luz da vitória, a vitória do coração. A vitória, a luz da vitória, a vitória do coração. Ai, a vitória louvada, não é, sai na árvore do teu balão. Ai, a vitória louvada, não é, sai na árvore do teu balão. E eu sinto a terminar a presença do Rancho Folclórico da Boreira neste décimo festival. O Rancho Folclórico da Boreira é um baixa das luzes e possumes nesta categoria. E continuamos com o décimo festival do Poplar do Rancho da Boreira. A tocata também merece uma salva de palmas a todos nós. Uma magnífica tocata do Rancho da Boreira. A tocata também merece uma salva de palmas a todos nós.